Continuando né, como eu falei pra você no vídeo passado, a gente contou até a categoria peso leve do Mundial Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão pra você que agora a gente vai continuar Porque senão o vídeo ia ficar muito grande, tu ia ficar com raiva E aí por isso que eu resolvi separar aqui que rapaz, esse Mundial da IBJJF vai pegar fogo Existem duas formas de você assinar pra assistir, plano mensal ou plano anual O mensal no Brasil tá saindo R$99,90, plano anual R$499,90, R$499,90 é de uma vez tudo que você vai pagar O mensal, se você assinar, o que eu te aconselho é assinar dia 23 de maio Que você vai conseguir assistir o Aiga, que é o evento de time contra time que acontece no dia 24 e 25 de maio Dia 29 e o dia 2 de junho a gente tem o Mundial da IBJJF E dia 20 de junho a gente tem o Ruz Nambuã, que vai ter muito nome, grande A gente vai falar mais sobre isso um pouco mais pra frente Mas se você assinar o mensal dia 23 de maio, você vai conseguir assistir esses três eventos Então vou deixar aqui na descrição no comentário fixado o link pra você assinar o Fugrap E se você for assinar, por favor, assine com o nosso link, você ajuda demais o canal dessa forma Continuando, peso médio, né? Peso médio a gente tem Thaynandaupra aqui nessa categoria E Thay Ruotolo Tem muito nome, tem Raul, Basílio, Sebastião Cara, tem muito nome aqui que é interessante O Jackson Nagai Que são nomes que vão dar trabalho O Bradley Hill, a gente já ouviu falar dele aqui também Mas o confronto que eu mais quero ver é Thay Ruotolo contra Thaynandaupra Queria que a final fosse essa Thay Ruotolo contra Thaynandaupra Vamos esperar Até porque Tô só esperando também o nome do Thaynandaupra ser anunciado na categoria até 88kg do ADCC Né? E aí é um confronto sem kimono A gente pode ter um confronto sem kimono e de kimono no mesmo ano entre Thaynandaupra e o Thay Ruotolo Porque o Thaynandaupra a gente sabe que na categoria até 67kg do ADCC ele não tá Porque já fechou a categoria e o nome dele não tava lá Então a chance é de estar na categoria até 88kg e quando ele falou numa entrevista pra Flo Grap Ele tinha até mais intenção, pretensão de lutar categoria até 88kg E nessa categoria quem tá já nome confirmado é o Thay Ruotolo Então poderíamos ter esse confronto agora duas vezes nesse ano de kimono sem kimono Então vamos torcer aqui pra cada um tá de um lado da chave Ou que seja já de cara logo pra gente ter, né? Pra não correr o risco de não acontecer essa luta Aí ó, peso meio pesado Ó quem apareceu? Jason! Nenega apareceu, vai lutar Mas não tá fácil, hein? É o Jason na categoria O Braguinho na categoria Matheus Spirandelli O Ronaldo Júnior que tá nessa categoria Vamos lá Isaac Baiense Rapaz, essa categoria meio pesada também Ó, Alex Muniz Sérvio Túlio Léo Lara Manuel Ribamar Esse aqui é o Carlos Bebeto? Me fala aí Ó, o nome é grande pra caramba, né? Não dá pra saber se é ele não E tem o Sebastião Rodrigues aqui também Rapaz, essa categoria tá doideira, hein? Essa categoria tá doideira O grande favorito é o Jason, né? Próxima Próxima categoria, peso pesado Ó, peso pesado a gente tem o Dimitro Souza Lucas Lira Pedro Machado Caraca, peso Machado é grande, hein? Ó o tamanho do nome dele, velho A do Vardinski Cadê? Vai ter o Felipe Andrew? Ó, Riderzuki Patrick Gaudio Ironman Ô, louco Vai ter o Ironman Caraca, não tem o Felipe Andrew Peraí Vamos ver se ele vai Em outra categoria Não tem o Felipe Andrew, velho O Felipe Andrew não Vai lutar mundial Ô, louco Nada de nome do Andrew aqui, hein? Por essa eu não esperava Achei que o Felipe Andrew fosse lutar Não temos o Felipe Andrew aqui, hein? Ganhou 100 mil, né? 100 mil no BDG Stars Tá de boa É Nada de Felipe Andrew Mas tem o Rairo Ih, o Rairo Vai ser doido, hein? Vai ser doido nessa categoria O Rairo, hein? Peso pesado Super pesado A gente tem o Harrison Santana O Felipe Trovo O Arnaldo Maidana Ele lutou num sequimono, né? É a última vez que a gente viu Eric Muniz Tá no super pesado O Cássio Felipe Bom Aqui é Eric Ó, tem um Anderson É, dois irmãos Pô, tomara que eles Que cada um fique de um lado da chave, hein? Tomara que eles fiquem do mesmo lado Não Tomara que eles fiquem do mesmo lado da chave E não cada um de um lado Falei errado, me desculpa Eu errei, eu fui moleque É, torcida aqui pro Eric Ganhar essa categoria Cara, ó Vamos lá O que que a gente tem aqui? Ah, Vitor Hugo Não tá lutando Vitor Hugo falou Que agora o foco dele Vai ser na DCC Foco sequimono Então a gente não vai ter o VH lutando Nesse mundial, tá? Ele postou nas suas redes sociais Falando sobre isso E a gente tem no Pesadismo Berg Marcos Uskub Nalat Pedro Henrique Yatan Bueno Pedro Bombom Ricardo Evangelista É, vai ser legal também Que Pesadíssimo, hein? Berg Versão IOJ, né? Vamos apresentar aqui E aí Absoluto Será? Berg Verso Eric Muniz Absoluto Final? É isso que a gente vai ter? Vamos ver, né? Vamos ver quem vai estar aí No Absoluto Que normalmente eles soltam a chave Só um dia antes A IBJJF Deve soltar essa chave Durante Se não for semana No máximo Semana que vem E aí assim que tiver a chave A gente vai falar sobre isso aqui E agora vamos pro feminino Peso Galo Maicinha, né? Maicinha, maicinha Não tem como A gente gosta muito da Maiazinha E eu achei que ia estar o nome da Shelby Aqui Não está o nome da Shelby Shelby não vai lutar Ela estava em busca do Gransla Versão Comunidade do Jiu Jitsu Não versão oficial Peso Pluma Tem a Sayuri Aqui, Brenda A Brenda Larissa vai lutar A Isadora Peso Pena Peso Pena Margot Sicarelli A Andresa Ah, a Nathalie vai lutar Caraca, a Nathalie Tinha tempo que eu não tinha visto Ela lutando Você quer que ela está uma machucada? Eu gosto da Tata Gosto muito dela Oi, o Rod vai lutar? Ô, louco A Rod vai lutar? Rapaz, surpresa aqui pra mim, hein? Porque ela vai lutar No curso da Amboad É vídeo de junho, né? Bom Então a gente tem a Rod aqui Também lutando Vai ser legal Ela com a Tata, hein? Torcer pra chegar a essa final Leve Luísa Monteiro Ah, ó A Janaína Fragoso Vai estar também Calma aí Cadê? Não vai ter a A Bia Basílio? Não, né? Não vi o nome da Bia Bia Basílio Não tá aqui nessa categoria, não Brianna Temos a Brianna Stephanie A Sabrina Gondim Ah, a Sabrina lutou Vigie Stars É isso Vamos lá Peso médio Vanessa Griffin Ingrid Alves Talita Talitinha Torcer pra ela Porque ela tá Em busca aí do Do Grand Slam É isso Meio pesado Letícia Cardoso Maria Mali Jasiak Tamara Ferreira Sábata Laís Isadora A Amy A Amy Campo vai lutar Ô louco A Amy também Campeona DCC Categoria 70kg Feliz de vê-la aqui Voltou As competições A última vez que eu vi Foi no Polaris Que ela lutou Já tem tempo, hein? Foi no ano passado Se eu não me engano Peso pesado Mel Mel Gosto da Mel Tamires Larissa Tainara A mana magna também, hein? Super pesada A Gabi Pessanha, né? Não tem como A gente tem vários nomes aqui Mas, mano, é a Gabizinha É a Golt Não tem como Você falar a Golt, né? A Golt Difícil alguém Pra destronar a Golt Queria muito Que o nome dela Tivesse na DCC Queria vê-la Lutando no Nogue E certeza que ela ia arrebetar também Que a segura é sinistra Outra coisa Ô, já falei no vídeo passado Vou falar de novo Cupom Rafa30 Dá 30% de desconto Em todo o site Da Keribon, tá? Esse cupom Como eu já falei Era valendo no brasileiro Eles não cancelaram ainda E como eles não cancelaram A gente tá continuando a falar Até eles cancelarem Não vou avisar, não Tô errada? Eu não tô errada, né? Ó Whey Tá saindo por menos de 100 reais Com cupom Rafa30 Creatina De 200 gramas Tá saindo por 66 reais Com cupom Rafa30 Então, mano O desconto é muito bom Dá uma olhada Tem muita coisa Tem barrinha Tem wafer Que você pode comer Sobremesa Com proteína, cara Tem muita coisa aqui É pré-treino Tem coisa pra articulação Que a gente do jiu-jitsu Precisa tomar Cupom Rafa30 Dá 30% de desconto Eu vou deixar aqui na descrição No comentário fixado O link da Keribon Com cupom Rafa30 Vou deixar o link Pra você assinar For Grappling Pra poder assistir o evento Eu te aconselharia Assinar dia 23 de maio Pra você conseguir assistir O Aiga Assistir o Mundial DBJF E assistir também O Rusna Buan Dia 20 de junho Tá? Então eu vou deixar aqui Se for assinar Assina com o nosso link Da essa moral E me conta aqui Qual o melhor confronto Que você acha que vai rolar Qual o luto Que você mais espera Na minha opinião Tainandau Proverso Tairrotolo Eu quero muito ver essa luta E se você não é inscrito Se inscreve aí Porque aqui tem vídeo Jiu-jitsu Todos os dias